Põe só, põe só Ponta, ponta, B, H, e meio Você sabe que é ele Quem é fã, aplaude E quem odeia Assiste de caba, rarra Tch, 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 tch Tá acontecendo uma festinha, privadinha Tá acontecendo uma festinha, privadinha Tá acontecendo uma festinha, privadinha Telaça O uísque, maria, uá E muita balinha E muita balinha Relaça O uísque, maria, uá E muita balinha Depois das seis Elas pulam na piscina Todo mundo falando Perguntando Que dia vai ser Festinha 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 putaria Festinha putaria É ele Esse é o Vucu Vucu, nafta social Visão Não me muda, mas nada muda Putaria rola normal Não me muda, mas nada muda Putaria rola normal Nós gosta, ela gosta e encosta Nós ama essa vidinha Festa Festa, troquinha Sexo na revoatinha Vai Festa, troquinha Sexo na revoatinha Vai Quem é fã Quem é fã aplaude E quem odeia Assiste de camarote Wesley Gonçaga É o nome do outro É ele É ele É ele